Essa é uma das principais avenidas da Zona Leste e por aqui milhares de veículos transitam diariamente. A malha asfáltica já tem mais de 10 anos e os buracos já prejudicam os veículos que passam por aqui. Mas a Prefeitura de Teresina começa hoje uma obra de recapiamento da malha asfáltica. Motoristas que geralmente trafegam aqui pela Avenida Jockey Club na Zona Leste de Teresina devem ter cuidado redobrado a partir de hoje. É que toda a extensão da via será asfaltada e a obra da Prefeitura deve durar até 45 dias. Para a execução dos serviços de mobilidade urbana não haverá interdição das vias e o conselho é que a velocidade deve ser reduzida e mais atenção com pedestres e motoristas. Jockey Club faz parte de uma das obras que estão previstas para 2018. Jockey Club, Presidente Kennedy, Duque Caxias, Nações Unidas no trecho da Vermelha. Aqui na Zona Sul ainda tem Walter Alencar, Leônidas Melo, Zona Norte, Castelo do Piauí. Um conjunto de obras que vão ocorrer ainda em 2018 para melhorar o fluxo das avenidas. O tráfego está ruim, toda vez que o carro cai em buraco, moto cai em buraco, é meio complicado. Está precisando muito, muito, muito mesmo. Para melhorar, né? Totalmente. E aí melhorando as fotos fica a boa população e o trânsito flui melhor.